Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma gameplay espetacular de Super Mario Maker 2 É isso aí, Super Mario Maker 2 Jogo fenomenal, espetacular, maravilhoso E quem sabe o melhor jogo do Mario de todos os tempos Não sei, talvez sim, talvez não Porque é um jogo infinito Para você que não conhece, é um jogo que você pode criar fases do Mario É isso, quer dizer, Super Mario Maker Quer dizer que você consegue, Maker é fazedor Digamos assim em português, não existe fazedor em português Mas é quem faz E quem faz o que? Você faz Super Mario É isso que você faz, você faz jogos do Mario Ele tem aqui vários modos Esse é o modo história, que não é isso que a gente vai ver hoje A gente vai ver o prato principal aqui A coisa que você se delicia Que é o Curse World Que é o mundo dos Curse Curse é tipo fase, percurso, né? Seria a tradução ao pé da letra Mas é como se fossem as fases, né? E aqui você pode entrar Tem várias coisas Aqui tem Leaderboards Que é para ver quem está em qual lugar Endless Challenge Que aqui é um desafio que você não para de jogar O jogo vai, ele te dá 100 vidas, tá? E é para você ver até quantas fases você consegue passar com essas 100 vidas É esse o desafio, cara E tem aqui Ninja Speed Runs Que eu não sei o que é Eu não entrei ainda nesse modo, mas não é isso que a gente vai ver Hoje tem o Network Play Que é para você jogar online contra as pessoas Bem legal Mas a gente vai aqui hoje no mais simples Que é o Curses aí Que são as... Esqueci o nome já que eu tinha falado Mas é aquilo lá que eu falei São as fases, né? As fases que a gente tem para fazer E aqui você tem várias procuras que você pode fazer Você pode vir aqui em Hot Curses aí Que é no... Que estão do momento aqui, né? Que estão mais... Sendo mais bem ranqueadas No momento atual Aqui esse jogo é... É... É online, tá? Você vai precisar de conexão online Para baixar as fases Esse tipo de coisa Então, né? Você precisa estar online para jogar Para utilizar a melhor função desse jogo É, então, né? O Hot Curses é isso aqui As fases que estão acendendo Aí é como se fosse Trending Topics no Twitter É mais ou menos isso, tá ligado? Então as fases que estão aí É... Em tendência, né? Tem os populares Que estão mais populares E daí você pode botar aqui pelo lado Tá vendo, ó? Tem aqui as fases mais populares É... E você pode botar aqui, ó É... No Search Você pode mudar se é semanal Se é de todos os tempos Tá vendo? Então dá para mudar Isso aqui é bem legal Vamos botar aqui All Time Que é o que a gente vai usar No vídeo de hoje Tem ali o... Vamos pular ali, ó New Courses Que são as fases novas, né? E tem aqui também Detailed Search Que você pode pesquisar Especificamente o que você quer Tá? Você pode vir aqui, ó Em Search E você escolhe tudo certinho Tem várias opções aqui Para você colocar, tá? De temas de fase e tal É bem legal Tem bastante variação Mas vamos lá Vamos nos populares Eu quero mostrar para vocês Mais ou menos O tipo de coisa Que fazem aqui No Mario, cara Que fazem aqui nesse Mario Mega Então vou começar aqui com essa É a fase mais popular Teve só 1.787.000 Pessoas Que jogaram 1.787.000 Pessoas Que jogaram É absurdo E vamos lá É do francês Chama Dinastil Eu não joguei essa fase Não sei Ó O Clear Rate Quer dizer ali Que é a porcentagem De pessoas que completam Né? De 1.313.000 9% conseguiram completar É bastante coisa É pouca coisa na verdade Mas vamos lá Na verdade é bastante coisa Para o Mario Mega Você vai ver que 9% É bastante coisa E vamos ver como é que foi essa fase Ele fez essa fase aí Baseada no primeiro Mario Você pode ver que tá o sprite Do primeiro Mario Aí a aparência E vamos ver aqui É uma fase Que eu já morri Maravilha Muito legal Muito bom Bem legal É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vê Ó Eita Ó Rapaz Eu tava achando que ia bater Cara Que máscara Tá vendo Isso aqui Foi Uma pessoa Não foi um desenvolvedor De jogos Talvez o cara Seja até um desenvolvedor De jogos Mas foi um maluco Na casa dele Que fez essa fase E é um speedrun É um negócio Que você não pode parar de correr E você só vai apertando O botão De pulo Cara E você vai jogando Esse é um tipo de fase Que tem aqui É tipo de fase Speedrun É assim que se chama Que a galera Fala aqui Super Mario Maker E cara Ô meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Tá vendo Você vai O teu cérebro Tá tão acostumado A jogar Mario Que você vê as paradas Que o jogo Não te prepara Tá ligado É E o cara da fase Fez ele Não confia em mim Confia em mim Pode Não precisa parar de correr As plantas Não vão te machucar Aqui foi cagada minha Mas Você vê que ele faz O bagulho Pra te realmente Dar aquela Aquele A A Aquele instinto Bater em você E você Por exemplo Aqui das plantas Caraca O casco Cai imediatamente Na sua cara Aqui Bate no pau Ali Na hora certa E aqui também Agora Beleza Pula aqui E aqui Pula aqui Ai caceta Aqui foi cagada minha Eu pulei antes Mas Você tá entendendo O que você tem que fazer E você viu que legal O cara bota setinha ali Pra te mostrar Certinho A hora que você tem que pular Né cara Então Cara Olha só É muito legal E é uma parada assim Que Eu nunca vi Um tipo Desse tipo De fase É Num jogo É De verdade Do Mario Né cara Consegui Passei a fase O cara botou Várias coisas aí É Então É isso que traz O Mario Maker Cara É isso que o Super Mario Maker Traz Ele traz essa Capacidade Adorei Muito legal É Você pode dar um coraçãozinho Ou né Um coraçãozinho quebrado Se você não gostou da fase Consegui aí Cheguei Não tem recorde Essa aqui Porque todo mundo bate No mesmo tempo É só você não parar de correr Mas então Esse é um tipo de fase Que tem Pode ver que tá escrito Speedrun Short and sweet Quer dizer o que Speedrun é o tipo de fase Que você não pode parar de correr É uma fase pra você Correr bastante E short and sweet Quer dizer que é pequeno Mais gostoso Mais ou menos Isso que ele quer dizer Mas Mas vamos lá Temos aqui agora Outra coisa espetacular Que os caras podem fazer Isso aqui Puzzle solving Que é pra você resolver Quebra-cabeças Quebra-cabeças no sentido De desafios Essa fase aqui Tem 210 mil pessoas Que jogaram E eu fiquei muito interessado Em jogar Porque tá escrito ali Find the error in the picture Quer dizer Ache o erro na foto Então vamos ver Como é que o cara fez isso Eu de novo Eu não joguei essas fases aqui Não joguei nenhuma Das fases que eu vou trazer pra vocês Mas Só pelo nome Ela intriga você É um coreano Sul-coreano Que fez isso aí E vamos ver como é que funciona Eu tenho que achar O erro Entre as três imagens Vamos ver Qual é o erro Ah tá É a do meio né Que a seta tá pra baixo Tá Agora entendi Aham Aham Ah E tá vendo ó E se eu tivesse escolhido As outras duas Eu morria Tá vendo Porque tem ali a serra Que massa mano Tá aí Ele me dá um capacete Outra coisa legal Dá pra você botar Capacete na cabeça Isso não dá pra fazer no Mario Mas agora dá no Mario Maker Muito louco Vamos ver de novo aqui agora Vamos ver aí Tá Erro Vamos ver qual que é a Aí você precisa do capacete Pra passar dessa parte Vamos ver Ah é a do meio de novo Que tem a cor verde né É Eu acho que é isso aí É isso aí Acertei de novo Olha lá ó Olha o verde lá em cima Tá vendo Cara Olha que conceito criativo Mano Cara Eu acho maravilhoso isso Isso incentiva muito a criatividade E é uma parada Eu sou muito fã Aqui Não Aquilo Essa aqui Tá vendo Eu vi que tem uma nuvem Ali embaixo Mas não é Porque a nuvem É parte do fundo né Então não deve ser isso Espero eu Se for a nuvem Isso eu vou ficar maluco Vamos ver aqui Até agora eu não achei nada Aqui é uma moeda Tá bom Ali Ah é a última lá Tá vendo que o O spring ali O A mola Ela tá Noutra direção Tá vendo É rapaz Aí dá pra esperar Vamos pegar ali ó Mais uma moedinha Obrigado Caraca Tá vendo Tá vendo cara É isso que eu falo O jogo te dá Ele te dá Essas ferramentas Pra você criar A coisa mais Interessante que você quiser Você Bota o conceito na sua cabeça E você tenta Aplicar ele dentro do jogo E o jogo te dá Essa possibilidade Cara Isso é maravilhoso E o único que tá errado É o último lá né É isso aqui Tá vendo ali Porque tá vendo Onde tem a plantinha Mexendo a boca Tá vendo que Atrás das outras duas Tem um negócio amarelo E nessa aqui não tem Então é essa aqui É isso aí E tá vendo Tipo um bagulho Tipo Acho o erro Tá ligado O bagulho Meu Deus do céu Quão velho é isso Tá ligado Os caras conseguiram Colocar Dentro De uma gameplay Do Mario Cara Você tá entendendo Tudo com as mecânicas Que você tem De qualquer Mario Tá ligado E o que é isso 1, 2, 3, 4 Ah não é nada É só Beleza Chegamos no checkpoint Vamos ver o que O checkpoint vai dar Ah tem mais coisa Pra gente ver Então vamos lá Tá mas Eu vou sair dessa fase Essa fase é muito da hora Mas eu vou sair dessa fase Eu quero mostrar outra coisa Pra vocês Que é a última coisa Que eu quero mostrar aqui Mas vocês viram ali Que conceito legal E dá pra você criar Cara Os caras fazem Coisas absurdas Pra criar Várias coisas Esse aqui ó Provavelmente esse aqui Também esse aqui é de puzzle Também tá Mas esse aqui deve ser Mais de puzzle Ligado ao Zelda Tá vendo ali que tem O jogo do Zelda Ali tem o Link né E é o Link puzzle Cara É muito massa É muito legal E agora eu quero Mostrar pra vocês Uma Vamos ver se eu acho Aqui Nas populares Cadê meu querido Não Speed não é não Cadê Alto Mario Eu quero as fases automáticas Aqui Ah essa aqui Essa aqui é legal Olha aí ó Já passou o Natal Com certeza Mas vamos no clima de Natal Aqui que tava É a época que eu tô gravando Esse vídeo Ainda não passou o Natal Mas Vamos dar uma olhada aqui E olha que legal isso aqui Tá vendo É uma fase normal E agora eu vou ficar quieto Pra você ouvir Porque provavelmente Vai tocar a música de Natal Presta atenção E é isso aí cara Vocês viram Cara É isso que eu falo Olha O quanto Que esse Tá escrito ali no final Merry Christmas Não sei se você viu ali Que é Feliz Natal O quanto De criatividade Que esse jogo inspira E que esse estilo Que a Nintendo Conseguiu criar Cara Dá pra você fazer Qualquer coisa É muito legal isso Dentro Óbvio Dentro dos limites do Mario Mas os caras Conseguem fazer Muita coisa E eu quero achar Outro auto Mario Pra mostrar outra coisa maluca Que o pessoal faz Que tipo É incrível Mas não é muito legal De se jogar Vou ser sincero Até enche o saco Um pouco Pra você ficar jogando Mas é incrível Você admirar Que são outras fases De auto Mario Peraí Vamos pesquisar aqui Ó Vamos botar Não Eu não quero Vamos botar aqui Em Detailed Search Lá Eu quero botar Só as fases Do auto Mario Vamos lá Vem aqui A gente vai lá embaixo Licença Isso E a gente bota Tira todas E bota Cadê Auto Mario Beleza Aqui Daí vai achar Só as fases automáticas Eu quero mostrar uma Que eu não preciso fazer nada I wish you a merry christmas Vamos pegar uma aqui Eu quero uma maluca Essa aqui tem cara De ser maluca Tá escrito em japonês Aí E vamos lá Tá escrito ali Keep run Quer dizer que continue a correr Então você só precisa apertar Pra frente E o botão de correr É só isso que você precisa fazer E olha só o que vai acontecer Presta atenção Eu vou narrar Enquanto eu fico maluco Vamos lá Tô segurando pra frente E correndo Não tô fazendo mais nada Você tá vendo como Ele consegue Desviar De todos os perigos Apesar dessa fase Tá recheada De perigos Cara Isso aqui Dá um trabalho Pra fazer Vai se enferrar Presta atenção Cara Você tá Presta atenção Quanto que Mano Quantas vezes Que o cara Tive que criar Ele criou isso Na mão Ele criou isso Na mão E no final Você morre Ele criou isso Na mão Cara Isso dá muito trabalho É o que eu falei De jogar Foda-se Que você só aperta pra frente E segura o botão de correr Mas de Você olhar E falar Caraca Como é que o cara Fez isso Quanto tempo Ele levou Pra ver Cada pixel Cada lugar Que o Mario Tinha que estar Cada coisa Que tinha que vir Botar o Mario Pra cima Espetacular É espetacular Geralmente é fase Japonesa Eu vou falar Que não é racismo Nem nada Mas Japonês que faz Essas coisas Que os caras São perfeccionistas São foda Sensacional E é isso que é Mario Maker Eu vou botar Mais umas aqui Pra gente terminar O tema do Tetris Pra deixar tocão O tema do Tetris É maravilhoso Que a gente vai falando Aqui o final Mas é isso aí Super Mario Maker 2 Se você não tem ainda Compre imediatamente Pro seu Switch Eu sei que é caro Os jogos do Switch São caros É verdade Mas Você tá vendo Que todo seu dinheiro Vai ser Esse é o melhor investimento Se você for olhar Em conteúdo Investimento Esse é o jogo Que vale a grana Que o Switch Pede pra você Pagar nos jogos Porque ele é infinito É o que eu falei As fases não vão acabar Até o pessoal Não parar de fazer As fases É simples E cada vez mais Você pode ver Que a galera Vai ficando mais criativa Vai fazendo coisas Cada vez mais absurdas Então É um jogo Se você tem um Switch Você precisa ter Ele é necessário Para a sua biblioteca do Switch E pra você que gosta De Mario Então não perca tempo Compre o jogo Também não esqueça aí De deixar aquele Joia maroto postante Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Não esqueça de se inscrever No canal Clicar no sininho Pra acompanhar O outro conteúdo Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau